Salve, amados! Como vocês estão? E hoje eu venho aqui falar de um animal que em muitas culturas ele foi relacionado como uma ligação junto com a natureza, com a magia e ele é considerado o intermediário entre o conhecido e o desconhecido a vida e a morte, o plano físico e espiritual e que nos remete às questões fundamentais para todos aqueles que se aventuram pelo caminho do desconhecido pelo caminho do autoconhecimento Então, está querendo saber que animal que é esse? Está curioso, está curiosa para saber? Fica aqui Vem aqui comigo que a gente vai entrar ainda nessa frequência deste animal E para quem não me conhece, eu sou Maluê Martinelli ofereço cursos online, dá uma passadinha lá no meu site que esse mês tem um valor promocional para você em diversos cursos é só acessar www.maluemartinelli.com E esse mês está muito, está para lá de especial Porque eu estou falando sobre os animais guardiões da roda medicinal E já vamos hoje aqui para o terceiro animal Então, eu já falei do búfalo, já falei do urso Se você não viu ainda, vou deixar aqui para que vocês possam estar vendo para vocês não perderem a oportunidade para se conectar com eles Ou dá um pulinho no meu canal Quem está assistindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram Dá um pulinho lá no meu canal Procura lá animal de poder Conexão do búfalo ou do urso Que vocês vão adorar Está incrível, está lindo, está maravilhoso E claro, hoje eu vou falar aqui de mais um Que vem representando o amor O professor, descobridor de trilhas E esse animal é o lobo Então, bora lá Separa seu copo com água E vamos começar Já deixe seu like Se inscreva no canal Ative a notificação Para você poder receber os vídeos Todos os dias Isso mesmo, todos os dias Tem vídeo aqui no canal Para você E compartilha com seus amigos Pessoal nos grupos do WhatsApp Dá uma força aqui para o canal E principalmente para essa sabedoria Dessa medicina dos animais de poder Para que as pessoas tenham acesso A essa conexão A essa cura A esse movimento tão lindo Que traz esses animais tão maravilhosos Dentro da nossa cultura Dentro da nossa visão do xamanismo Tá bom? Então vamos começar Com o que aprendemos desde pequenininho Sobre o lobo mau Esse animal Ele traz um lado negativo Que assombrou Muitas, muitas, muitas culturas Isso vem desde a antiguidade Que é mais do que aquele famoso conto O Chapeuzinho Vermelho Que deixa para a gente Toda essa informação De temer o lobo mau Então fazer crer Que desde pequenininho Não tem lobo Senão o lobo mau E é muito interessante Porque muitas crianças Elas têm uma fase Que é explicada na psicologia Que elas têm medo De bruxa De lobo mau Têm medo Daquilo que elas veem Que é repassado para elas Através da informação cultural Informação familiar Na televisão E você acha Que logo já se começa a ter Esse receio do lobo Tá? Aí a gente vai mais longe ainda Hades, né? O Senhor dos Infernos Ele utiliza de uma capa Pele do lobo Né? O Deus da morte Dos povos Etruscos Ele é representado Com orelhas de lobo E já se não bastasse Tudo isso Enquanto os bruxos E bruxas Que sempre foram Retratados De maneira horrorosa Pela mídia E também maus Se transformavam em quê? Em lobos Para irem ao sabás E na Espanha O lobo Era conhecido como Montaria dos Fendiceiros E você acha Que acaba aí? Para os muçulmanos Ele é um dos obstáculos Né? O caminho à Meca Então o lobo Para os muçulmanos Ele pode assumir Uma forma assim Ah! Monstruosa, né? De besta Assim do apocalipse E o lobo Nas lendas Né? Credos populares Do ocidente É uma praga Gente maligna Né? Que destrói Repanhos E também A gente não pode Né? Deixar De citar Né? Também A maldição De homens Né? Que se transformam Em lobos Na lua cheia Né? Os lobisomens E eles não são retratados De maneira bonitinha Né? Você viu? Só Tem muito mais Gente Mas tem muito mais Informação Que eu já vou parar Por aqui Né? Só a gente vai ficar aqui Falando E a intenção Não é essa A intenção É falar bem Dos lobos Né? Mas antes A gente precisa tirar Né? Toda essa Essa imagem Né? Que as pessoas Trazem Né? Do lobo Pra gente Né? E depois disso tudo Né? Tem comum ter medo Do lobo? Tem Tem sim Né? Isso porque no xamanismo Que é maravilhoso Acolhe todas as criaturas Né? E aprende com cada uma delas Né? Pra ter essa evolução interna E o lobo Ele é um dos professores Mais intensos E amorosos Que existe Tá? É um arquétipo Divino De se trabalhar E de se conectar Com ele E na Sibéria Turquia E Anatólia A loba É invocada Para dar fecundidade As mulheres Que necessitam Sabia disso? E o lobo Né? Ele é feroz Né? Ele possui essa Ferocidade enorme Né? Quando o seu objetivo É proteger Né? Então Ele vem Realmente Se transforma Numa fera Né? Se aquilo que ele ama For ameaçado Então não é à toa Né? Que ele é retratado Também positivamente Né? Como guardião Na cultura japonesa Sabia disso? E é o símbolo Da Roma Antiga É só A gente lembrar Né? Falando aqui da Roma Antiga Né? Só lembrar Daquela história De Roma e Remo Né? Que é aquele mito Né? Que vem trazendo Assim o mito Da fundação De Roma Onde os gêmeos Foram abandonados Em um cesto Né? Nas águas Do rio Chape E foram salvos Por uma loba Então essa loba Ela amamentou eles Cuidou deles Tá? Até que eles Virassem Homens Né? Capazes lá E foram lá Né? Fazer a fundação Né? Fundar Roma Tá? Então pessoal Ao mesmo tempo O lobo Ele vem É... Trazendo Né? Vem representando O sentido da união Né? Os lobos Eles caçam em grupos Né? E como os cães Eles adoram brincar Eles adoram brincar São fiéis Possuem um parceiro Para a vida toda Você sabia Que eles assim que escolhem Né? O parceiro Eles são fiéis A vida toda E eles brigam Se alguém Vem dar em cima Né? Da parceira Ou do parceiro Eles defendem Né? Eles cuidam E eles uivam Né? Para marcar território Lamentar uma perda Pedir ajuda Ou só por diversão Então as sabedorias Antigas Nos contam Que foi com um lobo Né? Foram os lobos Que ensinaram Como criar Uma comunidade Sobre a terra Né? Então como os humanos Poderiam criar Né? Essa comunidade Aqui na terra Por quê? Porque eles têm Um conhecimento intuitivo Né? Da ordem No meio do caos Né? Eles possuem habilidade Para sobreviver A mudança É muito intactos E para os nativos Americanos O lobo É um símbolo Espiritual Poderoso Tá? Então eles são considerados Como professores Tá? É aquele Descobridor de trilhas Tá? Então para vocês terem uma ideia A estrela Do lobo É Era vista Né? Como a estrela vermelha Tá? Então Associada Com o lobo Né? Que vem representando Todas as tribos E também conhecida Como sírios Ela é a estrela Mais brilhante Do céu Né? Visto lá do céu Do norte E a Via Láctea Era o caminho Do lobo Né? A rota Para o paraíso Tá? Então Vem trazendo O pensamento Do eu sou Lobo Solitário Eu vago Em diversos Países Inclusive isso Eu sou Lobo Solitário Eu vago Em diversos Países É um canto de guerra Dos índios Tá? Que estão lá Nas pradarias Norte-americanas Tá bom? Então O que que vem trazendo Né? Toda essa Essa energia Do lobo Os índios Eles respeitam A bravura do lobo Né? Como caçador Essa determinação Né? Que o lobo tem A maneira como ele se move Silenciosamente Né? Então Eles É Ficam muito Emocionados Com o uivo Do lobo Que eles honram Também esse movimento Né? Que eles consideram Inclusive como uma conversa Com o mundo espiritual Tá? Aliás Gente O lobo Ele aparece Em muitas lendas Né? Como um mensageiro Um viajante Assim de longa distância Né? Um guia É Pra qualquer um Que esteja Né? Buscando O mundo espiritual Tá bom? E ele também Ele traz O presságio Né? De novas ideias Novas notícias Novos movimentos Tá? E trazendo aquela ideia Né? Voltando a ideia De que o lobo É um grande professor Ele é um sábio Né? Porque Ele já passou Por muitos invernos Né? Pra chegar Ao caminho sagrado Né? Com essa sabedoria toda Né? Buscando Toda essa clareza Tá? Pra que ele possa Sempre Retornar Pra compartilhar O seu conhecimento Com a sua tribo Tá? Com a sua matilha E aí Nós vamos Entendendo Que o lobo Também Ele não é só Contemplado Né? Aqui Que nem eu falei Pra vocês Né? Nos índios Né? Norte-americanos Pra China Ele também É contemplado Né? É a estrela Sirius Né? É o lobo Celeste Tá? Guardião Do palácio Celeste Tá? E Pra eles Também O lobo É o símbolo Do herói Guerreiro Ancestral Místico Né? O karrão O criador Das dinastias Chinesas Tá? Que é também Conhecido Como o lobo Azul celeste E é muito Interessante Porque É Como ele é Colocado Na China Né? Através Do símbolo Do herói Guerreiro Né? Ancestral É também Como ele se coloca Na sua força Né? Então a sua força E o seu ardor No combate Faz dele É Uma alegria Né? Pra todos os povos Também Né? Turcos Tá? Que perpetuam Até hoje Tá? É Eles vêm trazendo É Tudo O A energia Do lobo Né? Junto com O pai dos turcos Né? Que recebeu O sobrenome De lobo cinzento Tá? Ele mesmo Se nomeou Então O lobo Você vê A gente começou Aqui falando Daquele monte De porcaria Que é colocado Na nossa cabeça Nessa imagem Do lobo Né? Agora eu tô falando Pra vocês Povos Né? Que honram Né? E como eles Vêm o lobo Né? E Exatamente Como o lobo Se mostra Na sua energia Tanto que A analista Jungiana Muitos aqui Vão conhecer A Clarissa Né? Clarissa Píncola Estés Ela construiu Um paralelo Entre os lobos E as mulheres Na sociedade Moderna Então A verificar Né? Ela verificou Toda essa natureza Instintiva Feminina Né? E ela descobriu Que existiu Uma chave Né? Que girava Na sensação Da mulher De insegurança De impotência Tá? Nessa mulher moderna Né? Nós Mulheres modernas E ela Escreveu O livro Que chama Mulheres Que Correm Com os Lobos Tá? Esse livro Gente Ficou Durante um ano Na lista Dos mais vendidos Dos Estados Unidos Eu super recomendo A quem deseja ler Tá? Mulheres Que Correm Com os Lobos Tá? Então Ele faz o que? Ele traz esse presságio Né? De novas ideias Lobo Né? Ele se oferece Como um guia Caso você tenha Interesse Neste mundo espiritual Tá? Então Assim como um professor Ele também Respeita você Tá? Se colocando Nessa disposição De se oferecer Como um guia Caso você tenha Interesse Em aprender Né? E é muito interessante Que a sua discriminação Até ao caçar Ele não caça Animais fracos Ou doentes De uma manada Sabia disso? Porque ele se coloca Em respeito profundo Com relação a esses animais Né? E por isso As tradições nativas Também honram muito Né? Essa medicina Do lobo Então Somando com os cuidados Né? Com o bando Amor Família Instinto protetor Esse animal Ele vem ganhando Título também Totem guardião Né? O símbolo Da perseverança E esse símbolo Ele traz também Outros significados Muito sutis Tá? Como compaixão E sociabilidade Então ele tem Uma visão noturna Muito Muito apurada Né? Então Vem trazendo também A relação dele Com a luminosidade Né? Se remetendo ao símbolo Solar e celeste Lembra que eu falei Acima Né? Do lobo Azul celeste Tá? Então Quando encontramos Com o lobo Né? Principalmente Quando nós estamos Trabalhando Esse nosso caminho Espiritual Né? Nós estamos Sendo convidados A trabalhar Nossos medos Tá? Então esse símbolo Ele está intimamente Ligado com a lua Eu não podia deixar De esquecer De falar Sobre a relação Dele com a lua Né? E vem representando Esse mergulho Né? Para além Daquela superfície Do consciente Sabe quando vai Naquele mergulho Lá nas profundezas Assim do inconsciente Buscando o nosso medo Olhando Buscando as nossas Fraquezas Pensamentos Sentimentos Negativos Tá? Tudo aquilo Que precisa ser Trabalhado Né? Para fortalecer O espírito Ok? Então É Quando esse animal De poder Ele vem E se apresenta Ele traz Né? Essa Ele traz Essa mensagem Né? Para que possamos Aprender A defender Né? Para que possamos Aprender A defender O conquistar O nosso espaço Mas não é Assim na ignorância Não É conquistar O nosso espaço Com inteligência Com astúcia Com compaixão Tá? Com sabedoria Ele vem Ele vem Convidando A gente Também A caminhar Longe Né? Física Mental Espiritual Emocional Né? Para minimizar Os conflitos Né? Minimizar Aquelas Situações Tensas Tá? O seu Uivo Ele é visto Como uma Invocação Do professor Interno Né? Que vai Trazer As lições Sobre Saúde Sobre Relacionamento Familiar Tá? Amoroso Lembra que eu falei Que o lobo Escolhe um parceiro E fica com ele A vida inteira Né? Então ele tem muito A ensinar Sobre relacionamentos Né? Amoroso Romântico Familiar Também Porque ele cuida Né? Do bando Cuida da matilha dele A esperteza Força A habilidade De liderança Para seguir adiante Ajudar outros A seguirem Por esse caminho Né? Se assim Desejar Ok? Então o lobo É o símbolo Mestre Né? Do seu Coração Tá? Que vai poder trazer Muita visão criativa Ok? Vai poder trazer Muitos sentimentos De fidelidade Com você mesmo Novas ideias Ação Para fazer aquilo Acontecer Né? E principalmente Um conhecimento Profundo Do seu Inconsciente Tá? Então O lobo ensina o que? A procurar Algo Para dar Proposta E significado A nossa vida Tá? Então Sempre considere A hipótese De aprender A se isolar Para ouvir O professor interno Né? Esse isolamento Gente Ele não precisa Ser necessariamente Físico Ou social Tá? Mas é mais Aquele estado Meditativo Mesmo De silêncio Interno Tá? E também Ao mesmo tempo É se abrir Para receber As lições Né? Que acabam Vindo Né? Que a gente Aprende Com a nossa Própria Intuição Tá? Então É exatamente Né? Isso que Vamos Agora Realizar Nesta Conexão De hoje Tá? Com o lobo É Vamos pedir Né? Nós vamos pedir Para ele Alinhar A nossa Intuição Para que nós Possamos Aprender Essa semana Né? É com ele Né? Que ele fique Com a gente Durante essa semana O que ele tem Para ensinar Para a gente Né? Que aprendemos Aqui É muita coisa Né? Você está pronto Você vai permitir Né? Vai se abrir Para permitir Todo esse ensinamento Né? Essa medicina Do lobo Que ele possa Te ensinar Então Tudo o que você Precisa E vamos Começar Tá? Então Esteja Confortável Tá? Pode fechar Seus olhos Então Pedindo licença Aqui Aos mestres Mentores E amigos Espirituais De todos Que estão aqui E a permissão Do eu Superior De cada um Agradeço A todos A energia Manifestada Peço Que venha Medicina Do lobo Venha Medicina Do lobo Venha Medicina Do lobo Na intenção Da cura Nas questões Emocionais Recebendo Toda essa energia Na intenção Da cura Nas questões Emocionais Com comunicação Equilibrada Equilíbrio Entre o dar E receber Buscando Relações Saudáveis Relações Relações Saudáveis Em todos Os níveis Trazendo a devoção Compaixão Alegria Harmonia Naqueles níveis Naqueles níveis Bem profundos Devoção Transcedência Amor Incondicional Ter aquela Verdadeira Dedicação Para servir A todas As nossas Relações Pedindo que seja Alinhada A nossa Intuição Para que possamos Aprender com o lobo Tudo o que é necessário Para a nossa Expansão De consciência Aprendendo com o lobo Tudo o que é necessário Para a nossa Expansão De consciência No amor Sentindo todo esse amor Reverberar Abrindo agora O meu coração E aceitando Neste momento Que o lobo Fique Ao nosso lado Que a medicina Do lobo Permaneça Ao nosso lado Na próxima semana A partir de agora Para que a cada dia Possa Ser ensinado A nós Tudo aquilo Que precisamos Saber Que permitimos Aprender Gratidão 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 Por toda essa força Gratidão Por todo esse ancoramento Gratidão A todos que estão Aqui presentes Gratidão Aos povos Xamãs estelares Gratidão Ao povo arco-íris Gratidão Ao povo de Aruanda Gratidão Aos dragões da alta magia Gratidão Aos elementais Gratidão Patiamãs e toda a sua forma De energia De energia aqui presente Aos quatro elementos Reino mineral Gratidão Gratidão A todos os animais De poder Que aqui estão Fazendo um círculo Em volta de nós Para observar A aproximação Desse professor Tão lindo Que vem de encontro A nós Para nos auxiliar Arrou Gratidão 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 Eu recebo Eu aceito Eu confio Eu agradeço Podem tomar água Bem devagar Vamos abrindo os olhos E eu quero pedir Para vocês hoje Uma coisa diferente Que eu costumo Normalmente Nos vídeos Depois das conexões Hoje foi uma conexão Um pouco diferente Como uma oração Na verdade Né E Coloca Nos comentários O que foi Que você foi aprendendo Durante essa conexão Com o lobo Com essa medicina Durante essa semana Tá Para que a gente possa Compartilhar Lembra o lobo É o professor Tá Então também Nós vamos emanar Essa energia De estar compartilhando Aquilo que nós vamos Aprendendo com o outro Tá bom Então Gratidão Gratidão Até a próxima semana Com o último animal Tá Guardião Aí Da roda Para a gente fechar Essa energia maravilhosa Que fizemos aqui Esse mês Tá bom Gratidão 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 Gratidão